Jornal da Manhã. A cidade apresenta o Nesc 92 Experience, né? Um tributo a um Pink Floyd no teatro Criciúma Elias Angeloni, dia 21 de setembro. Anota aí, Pigs and Diamonds de Curitiba, tá bom? Apresenta um espetáculo único com mais de duas horas de duração, com show de luz, fidelidade sonora, principalmente porque a gente gosta, a obra do Pink Floyd. Se você não garantiu seu ingresso, garanta porque o teatro é numerado, tá bom? O teatro é numerado, se você entrar lá, você vai ver que uns bons lugares já foram, né? Se eu fosse, fosse eu garantia também porque no final agora de agosto a gente vira lote e tem ingressos a partir de 60 pila. Nós colocamos ingressos no primeiro lote pra ninguém reclamar, né? Pra todo ouvinte da 92 poder ir no show, né? Sem desembolsar uma grana muito grande. Porém, porém vai virar lote, daí você não reclama. Tá? Entra lá no minhaentrada.com.br, dia 21. Coloca lá Pink Floyd, entrou, botou Pink Floyd, cê vai ver tributo ao Pink Floyd no teatro Criciúma Elias Angeloni. Patrocínio da O Lorde Pizza Pub, da Leve Ortopedia, da Divipe Forros e Divisórias, Joalheria Ótica Lanco, Padaria Santa Bárbara, Manente Representações Cipalã, Colina Volkswagen, Deguste Arte em Salgados, Clínica Ores, Odontologia, Farmácias Roça e a Uniforuse Uniformes. Falar nisso, cê pode adquirir a camiseta oficial do Pink Floyd 92, exclusiva que foi feita pro evento. Então, cê compra junto no Combo, tá bom? Belezaça? E o cara que tá aqui comigo é um bruxo, cara, faz tempo que eu não via ele. Fico muito feliz de ver, pô, esse cara tá voando, sempre fez um trabalho maravilhoso aqui em Criciúma, né? Tenho orgulho de ter muitos bons papos rindo com esse bicho, com essa figuraça, né? Ele tá aqui, meu querido Vitor Macari. Ele quer, como é que é o nome desse negócio que cê faz aqui? Surfacing Artist. Bonito isso aqui, né, cara? Vitinho, prazer te receber, meu velho, tudo bem? Prazer é meu, tá aqui, obrigado pelo convite. É, Surfacing Artist. É isso mesmo, tu é? Tu sabe falar bem em inglês? Não, bem. Não sabe, pô? Como é que cê é um surfacing? Consigo me virar. Se vira bem? Poguinha, prazer te receber aqui. Igualmente. Cê tá, cê fez questão de participar desse programa, por quê? É, eu na verdade eu escutava lá de fora do estúdio, mas assim, eu quero muito escutar a experiência do Vitor, porque ele pode não saber de inglês. Mas, mas uma coisa que ele sabe é falar japonês melhor que todo mundo aqui, ó. Ah, não. Ele se vira no japonês melhor do que no inglês, não? Não. Não? Tá, Vitinho, vem cá. Eu te conheço, né, eu te conheço da Taito, né, com o nosso querido Wagner. A gente fez bons trabalhos juntos, né, bons trabalhos em 3D, cara, cês sempre foram grandes parceiros, né, na época que eu era sócio da Neuro Digital, de verdade, cês apagavam muito incêndio, né, e desde lá, desde lá cê mexia com 3D, cê lá cê mexia com 3D, cê não era um surfacing artist ainda, cê fazia umas, uns ajustes técnicos, umas gambiadas em 3D. Foi o Wagner que te apresentou o 3D? Isso. Como é que foi isso aí? Cara, foi lá... Só o 3D ele te apresentou? Só o 3D. Ah, tá, não, tudo bem. Várias coisas, o Wagner a gente conhece. Fica tranquilo, conheço ele também. Manda aí, como é que foi isso aí? Só o 3D, 2D. Com After Effects. Então, foi lá na época de 2002, 1, na época eu morava no interior ainda, né, Santa Rosa, no interior de Laura Miller, e ele também gostava de desenhar, né, a gente conversava e tal, e ele tinha o computador em casa. Ah, mas você era amigo dele? Sim, sim, era amigo, a gente chegou a estudar na mesma escola, mas eu sou um pouco mais velho que ele, né, então depois eu mudei de escola, ele continuou na mesma ali, mas a minha irmã me estudava com ele, então ele, ah, tem um cara que tá aqui, que tá na minha sala que também gosta de desenhar, tem um trabalho legal, daí me apresentou e a gente virou amigo, a gente tem o gosto dos... Tá, mas ele tinha computador, você não? É, ele tinha computador. Você não tinha nada? Não. Não tinha computador, não tinha nada? Só televisão. Tinha internet? Tinha videogame, videogame. Ah, sempre. Mas não tinha internet também, não? Não tinha internet, mal tinha sinal de celular lá. Por isso que eles desenhavam bem, entendeu? É, claro. Porque não tinha tempo. E... Então, né, ele mostrou ali o software 3D, o 3D Max e tal, daí, cara, putz, eu... Meio que apaixonou na hora, assim? Você falou, imagina, tipo, a gente é acostumado a desenhar e tu, igual eu gosto muito de Ross Park, Star Wars, daí você vê aqueles efeitos especiais e você consegue fazer em casa. Até um dos meus primeiros experiências, é, ali, fazendo, tentando fazer alguma coisa, foi um dinossauro correndo atrás dos meus primos e tal, então... E aí, como é que ficou? Ficou uma porcaria, né? Claro, né? Mas ficou engraçado. Tá. E, então, na época eu não tinha computador, eu ajudava o meu pai na grande de aviário, né? E depois de um tempo eu ganhei o computador, claro, só que sem internet, sem muita... Na época não tinha YouTube, então é meio que, pô, como é que eu vou aprender? Mas tinha o help do programa, né? Tá. F1 lá, help, que vinha com toda a documentação e tal, e vinha com alguns tutoriais, mas os tutoriais eram em texto e às vezes tinha algumas fotos. E inglês, eu não saía porcaria nenhuma de inglês. E também gostava muito de jogar videogame. Então, o que que eu fazia? Quando eu ia, eu trabalhava lá durante o dia, lá nos aviários, eu imprimia todos os tutoriais, levava embaixo do braço e um dicionário de inglês. Daí, ficava lá trabalhando, porque tinha um tempinho, eu traduzia as palavras que eu não sabia e ia marcando. Daí, quando eu chegava em casa, eu tentava executar algum tutorial. Ah, aí foi e foi assim que eu fui aprendendo. Daí, tinha muito naquela época a revista que vinha, software trial, né? Uhum. E uma época eu vi uma lá que veio estampado com Maia e com um rosto bem realista e tal. Bah, o Maia eu inventei nessa daí, eu tentei aprender o Maia. É, o Maia não deu. Então, daí... O Maia não deu, filho. E quando eu vi, tinha matéria dizendo, ah, esse é um software que a maioria dos estúdios usam no cinema e tal. Pô, preciso dele. É, mas eu nunca pensei em trabalhar com isso. Eu, bô, quero aprender. Tipo, meio que tinha uma sede de aprendizado. Tá, mas você não sabia fazer 3D ainda. É. Estava aprendendo ali. Isso, tava aprendendo. Eu tava aprendendo com 3D Max, daí descobri o Maia. Uhum. Então, bá, comecei a aprender os dois ao mesmo tempo. Vou aprender um pouco aqui, um pouco lá. E sempre por hobby, assim. O hobby, totalmente hobby, assim. Que nem o desenho, né? Tipo, o desenho era hobby, mas nunca... Tava trabalhando lá no interior, na Santa Rosa, lá, em grande de galinha. O Maia tinha um lance da física aplicada nele, que era muito foda, né? É. Peso, tinha umas coisas que ele conseguia simular. É, tem que ser bem realista, né? Não, o Maia é muito foda nisso aí. É, que hoje em dia, o maior deles nem é o Maia, o Rodini. Que, na época, ele também já existia. Só que o Rodini é mil vezes mais difícil que o Maia, porque ele é com nodes e tal. Hoje em dia ele tá mais amigável, mas antigamente ele era mais complicado. E, então, fui aprendendo. Tudo que vinha eu aprendi. Ah, daí o Wagner envia, tem um software aqui de edição de vídeo, After Effects, Premiere. Ah, vou, vou, pego esse, vou aprender, vou aprender. Daí chegou uma hora que, bah, cara, aqui, no mundo que eu tô aqui, não tomo, não tô feliz. Eu vou tentar buscar alguma coisa e tal. E o Wagner já tava aqui em Criciúma, trabalhando aqui. E ele apresentou... Mas já tinha Taito, não? Não, ainda não. Tá. Eu tava trabalhando, eu fui pra trabalhar numa agência na Aex. Ah. E daí ele me indicou uma agência que tava precisando de editor de vídeo, pra fazer comerciais de vídeo. Daí eu vim pra cá, me mudei, comecei a trabalhar nessa agência, na múltipla, e comecei a fazer faculdade também no mesmo ano, artes visuais na Unesc. Pô, legal, cara. E daí a gente fazia os comerciais de TV, né? Colinho, né? Aí foi onde você realmente começou a olhar isso como profissão. Isso, daí... Começou a ganhar dinheiro. A profissão começa a ganhar dinheiro com isso, né? E até... Não, mas teu pai, teu pai, teu pai lá do... Pô, cara, lá do interior, quando cê fala, vou trabalhar com computador, pai. Pô, velho. É estranho. É, tem, é, é... Muito louco, porque, tipo, quando eu chegava em casa, eu ficava... Final de semana, eu ficava em casa, eu virava à noite, aprendendo, né? Ali, mexendo, né? A minha mãe e meu pai só olhavam, cara, tá jogando videogame, né? Pode? Tá, sai desse computador aí, só tá jogando videogame. Não, tava lá aprendendo. Eu ganhei meu primeiro computador com 18, cara, e foi no verão. E aí, a gente foi na casa de praia do meu vô. Meu vô fez um canto pra gente botar o computador. E cada vez que eu chegava no computador, o computador desfragmentava o disco. Eu disse, mas que diabo, cara? Pô, o cara tem alguma coisa errada, vai explodir esse negócio aqui. Cada vez que eu saí e voltava, eu disse, será que tem algum problema? Eu fui descobrir o meu vô, ele passava, viu o monitor ligado, E ele dizia, por que que essa televisão tá ligada aqui? E ele tirava o computador da tomada, cara. Eu fui descobrir isso aí um mês depois. Todo dia desfragmentava o disco, cara. Pô, verdade isso aí, velho. Sim. Tá, mas daí o teu pai, teu pai. Daí o teu pai achava que eu tava, boa. Fazendo nada, fazendo merda nenhuma, boa. E até a vaga que eu consegui aqui, né? Que o Wagner indicou. Quando eu vim pra entrevista, eu trouxe esses experimentos que eu fiz de 3D. Trouxe o vídeo lá que eu fiz do dinossauro, fiz algumas coisas. Tá, mas os caras não riram, cara. Porque eu tenho certeza que ninguém fazia muita coisa também. Sim, sim. Era engraçado, mas ao mesmo tempo, tipo, tecnicamente, boa. Tinha alguma coisa ali que dava pra usar. Tinha fundamento técnico, né? Tem fundamento. Sim, então eu trabalhei 3 anos na agência, fazendo comerciais pra RBS. Você ficou 3 anos, cara. Isso. E depois o Wagner, então, criou a Taito CG e me chamou pra trabalhar com ele. Daí a gente... Aí você ficou um tempão, né? Fiquei uns 10 anos lá. É, você ficou um tempão. A gente fez muita coisa junto, cara. Tá louco, velho. Eu me lembro quando o Wagner começou a fazer uns 3D pra umas empresas fora, de desenho. Você começou a me mostrar umas coisas meio loucas que vocês estavam fazendo. Sim. Eu me lembro que eu ia lá, os computadores de vocês sempre eram pauladão. Tinha que ser sempre pauladão, porque senão não tinha como, né, cara? E a noite inteira renderizando. Ah, é isso. Aquelas loucuras, né, cara? Sim, prazo e... Tá, mas aí vem cá. Daí você recebe um convite, eu tô vendo aqui, tá vendo? Nada mais, nada menos, deixa eu ver o que é da Ubisoft, é isso? Só isso? Ah, pá. Muito louco. Tá de sacanagem, meu. Como é que foi isso aí? Cara, foi muito louco. Então, depois que eu, depois ali da pandemia, ainda em meados da pandemia, em 2021, no caso eu saí da Taito, trabalhar com uma empresa espanhola, trabalhei lá por três meses, trabalhei num vídeo de abertura pra um jogo mobile. E durante essa época eu fiz uma animação 3D, porque eu sempre gosto de estar, quando eu tô em casa, tô sempre explorando software, tô sempre tentando me manter atualizado, porque é uma loucura, cada ano sai uma tecnologia nova, ou uma ferramenta que vai... Atualiza o software, né? Isso, atualiza o software, mas é alguma ferramenta que vai agilizar o trabalho. Então eu gosto de sempre ficar ligado nas atualizações e tal, né? E sempre gosto de fazer os meus trabalhos pessoais, que é um jeito de eu estar praticando, porque nunca se sabe, né? É sempre bom estar atualizado e é como se fosse um músculo, né? A gente precisa estar ali, toda hora ali, alimentando, mexendo, porque senão a gente esquece. E nessa época eu postei essa animação no LinkedIn e do nada veio um cara lá da Ubisoft, do Vietnã, o cara lá... Do Vietnã? É, porque tem a Ubisoft e são vários estúdios espalhados pelo Globo, né? Tem em Tóquio, tem no Canadá, são vários estúdios, né? Ele, ah, gostei ali do teu trabalho, a gente tá... Em inglês, em inglês. É, em inglês, né? Ainda bem que a gente tá na era do Google Tradutor, né? Sim, eu até falei pra minha esposa, né? Cara, não, 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 não tô acreditando isso aí. É com uma pegadinha. É, não, não, não pode ser verdade. Ele veio falar comigo, pro próprio LinkedIn, mandou mensagem, ó, ó, Vitor, a gente quer te entrevistar, vamos marcar uma reunião aqui e tal. Tá, mas você falou que não falava inglês pros caras, direito? Ah, direito, né? Mas alguma coisa eu falava, né? Tá, tá, enrolar, se tá enrolar, dava, tá, beleza. Não, eles me entendiam, então tá, 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 eu entendi eles, eles me entendiam. Até porque eles também, do Vietnã, não devem falar o inglês perfeito, né? Tá, vai. E daí eles marcaram a entrevista e pá, foi muito louco, porque daí tinha várias pessoas, o diretor de arte e o jogo que eu trabalhei no protótipo, o que que eles fazem? Eles pegam um jogo, até era um jogo antigo, né, que eles queriam fazer uma versão nova. Então tem muito disso, o estúdio faz experimentos, eles criam um tipo assim, um protótipo que eles querem mostrar o que que eles querem com a jogabilidade, eles não puxam muito assim, ah, vamos deixar o gráfico tudo bonitinho, eles já querem apresentar a ideia pro presidente, pro pessoal do Observe, se vão aprovar o orçamento pra... Ah, cara, não, vamos pegar isso, vamos fazer um jogo. Então eles querem fazer meio que um teste, assim, se vai funcionar e tal. Então eu trabalhei lá por... Tá, não, mas peraí, eu quero saber como é que foi a contratação, o senhor já tá lá no jogo. Como é que foi? Depois da reunião, o senhor já tá contratado? Então, é, foi o que eles me mostraram, é, então, eles mostraram o protótipo, até era um jogo que eu... Ah, eles te mostraram na reunião? Isso, eu tive que assinar um termo lá, um MDA. E o jogo, eu sou fã do jogo, e eu jogo muito até com a minha esposa, infelizmente eu não posso falar o nome, porque é um projeto, ainda, como não foi lançado e nada... Não, não, tudo bem, não sei, tá bom, tá bom, tá bom assim, vai. Mas eles me apresentaram tudo da arte, o que eles queriam e tal, o que eu ia ter que fazer, e o mais louco é que eu nunca tinha trabalhado com o jogo. É tipo, eu saí fazer os hastes, meio que tem, tipo assim, eles funcionam parecido, mas chega num momento que, tipo, ou você vai pra VFX, ou animação, ou pra jogo, daí tem que otimizar o modelo, textura, é, tem que ter a mãe, tem que ter o conhecimento. E na época eu não sabia mexer com o Engine, que era, no caso, era a Units, que eles iam fazer. Tá. Aprendi, tive que aprender o Engine em uma semana. Tá, o Engine, você fala, é a estrutura do jogo, né, a base do jogo. Isso, é onde que foi feito, porque eles têm a Engine própria. Tem a Unreal Tournament, essas tensas, essas daí todas. É, Unreal Engine, é, sim, e eles têm a, esqueci o nome, é, da Engine, que eles têm a própria Engine deles. Engine, Engine, Engine. Engine, é, é, onde que acontece o jogo ali. Tá, beleza, fica bonito. Porque se eles fizerem na Unreal, eles vão ter que pagar pra usar, né, então eles têm a própria dele. E... E deu, e deu certo. É, gostaram do meu trabalho e tal, e... Tá, daí, daí. E você fez outros trabalhos? Não, só aquele. Tá, mas aí te mandaram pra você fazer no Brasil, você tava no Brasil. Tudo remoto, tudo remoto, que ainda era época de pandemia e tal, e as fronteiras estavam meio complicadas, viajando. Tá, mas daí você foi pro Japão. Não, calma, tu já tá... Ah, não, não sei, pô. Ah, agora é você que tá pulando as pulando. É, tá, tá, mas daí vai lá, então, vai lá, eu quero saber. Não, vai, eu quero saber o que mais cê fez daí. Tá, então, passa, eu tava... Tá, ganhou moral daí, cê fez o jogo e ganhou as moral dos caras. Tá, pô, o Uri lá é bom. Atualizou o LinkedIn. É. Daí eu trabalhei ali com ele nesse protótipo quatro meses, daí encerrou o contrato. E daí a gente não teve mais notícia, porque tem que esperar, né, tem que acordar, assim. Não sabe o que vai acontecer. É, a gente não sabe. E nesse meio tempo eu comecei a aplicar pra outras empresas online e tal. Já tava grandão, já trabalhei com o Ubisoft, né, dá licença, já era grandão. Já alguém deu fácil, né. Ah, pô. Daí, uma das empresas que eu apliquei foi a Megalis, que é no Japão. Não é uma empresa japonesa, ela é feita por sócios que vieram de outros países, no caso, franceses, dois franceses. E daí também me chamaram pra uma entrevista, e eu também não sabia com o que eu ia trabalhar lá e tal, eles têm o portfólio deles online, mas, enfim, eles têm os projetos deles. Daí eles viram o meu portfólio, gostaram, me chamaram pra entrevista, claro, mostraram o projeto, que é o ONI, Além do Deus Trovão, que tá na Netflix, me mostraram todo o processo e tal, gostaram do meu trabalho porque se encaixaria no estilo visual que eles queriam, né, e me contrataram. Então, eu tava aí daqui, remotamente, na produção do ONI, por mais ou menos uns oito meses. Até na época o Japão não tava aceitando, né. Isso, não tava com as fronteiras fechadas. E quando abriu as fronteiras, o pessoal que tava a trabalho, né, e eles me chamaram pra ir pra lá. E aí você topou. Na hora, né. Eu tô vendo também o portfólio dos caras, é horrível. Sim, só tem coisa ruim, né. Só tem coisa ruim aqui, sacanagem também. Porra, cara, Sonic, Spider-Man, porra, cara. Um jogo foda pra caramba aqui, velho. Tá, o que você fez pra eles? Dá pra falar ou não? Dá, dá sim. A maioria já saiu e teve um, tem um que já tá quase saindo também. Então, quando terminou o ONI, a gente, depois de terminar a produção do ONI, eu fui trabalhar num... Qual é o ONI, pô? O ONI é uma animação. É uma animação que conta as histórias, a história do, de folclore do Japão. ONI? Isso. Tá, ONI? Tipo, ONI ou não? Não, ONI. ONI com I? É, o Deus do Trovão. Ah. Tá na Netflix. É muito bonitinho, é uma animação que, tipo... Não, vou ver. O teu nome tá... Não, o teu nome tá no crédito. Ah, cara, vai, pô, velho, ó. Quando eu assisti, quando eu assisti, alguém falou, o Vitor tá nessa animação. Eu falei, não. Ah, para, pô, para. Eu fui no crédito, fui procurar. Tava lá, cara. Tá. Ah, eu vou fazer um print, vou dizer, eu conheço esse cara. Pô, velho, que animal, Vitor. Não, é uma animação muito bonitinha. Cara, que animal, cara. O que que você fez nessa animação? Então, vou tentar falar aqui, sem dar muito spoiler. É, vai, não... Então, quando eu entrei, a produção já tava acontecendo. São quatro episódios e já tava mais ou menos no terceiro episódio. Então, eu fiz, é... Tá, tem uma cidade, né, nessa animação. Tá. Eu fiz o... Os props. Que são o quê? Ah, a... Placa de trânsito. Ah. É, painel... Que lá no Japão tem aqueles painel... De LED. Luminoso, né? É, muito, muito. Painel luminoso, tampa de bueiro, é... É prédio, texturizar prédio. Então, são essas coisinhas que o... É tipo um cenário, né? Vou montar um cenário aqui, vou pegar uma pecinha aqui, outra aqui, daí... Ah, cara, que mó, velho. Daí foi isso. Daí depois que acabou o Oni, a gente entrou num... Pra trabalhar num filme, o One Hundred. Não sei se vocês conhecem. Que é baseado em um mangá, anime lá do Japão. Bem famosinho lá. Daí é uma live acting, também tá na Netflix. Durante esse filme também... Ah, cara, que mó, velho. Esse foi muito louco. Eu trabalhei num filme do Kamen Rider. Ah, cara, realizou um sonho de infância, entendeu? Aquele que eles lançaram agora, do Kamen Rider, tem um relançamento? Então, teve um que é dirigido pelo Hideaki Anno, que é bem famoso no Japão. Tá, teve um lançamento fudido novo agora, do Kamen Rider. Eu acho que é esse aí. Deixa eu ver. É, eu não sei se é só o... É o Shin Masked Rider. Esse mesmo. É de 2023, é esse? É, novo, pô. É o Victor. É esse aí? Eu ainda botei meio violento até. É bem violento. Então, eu botei pro meu filho, assim, vamos ver o que o pai via, Deus, não vou botar isso aí. É violento pra caralho. É violento. Saiu um Ultraman agora de boa. De boa, sabe, assim, pra criança, assim, porque o Ultraman também era pauladão, cara. Agora ele deu uma... O Kamen Rider, cara, que animal, Victor. É, e daí o Hideaki Anno é bem famoso do Japão, ele é o diretor do anime Evangelion. E eu trabalhei nesse filme, nem todo mundo trabalhou lá na empresa nesse filme, só eu e mais um... Tá, mas você já tava no Japão ou não? Já, já tava lá. Ah, aí os caras já tinham te levado pra lá? Isso, é, já tinha ido pra lá. Tá, mas eu quero saber, você chegou no Japão e daí olhou praquilo tudo. Você foi morar onde? Em Tóquio? Isso, em Tóquio, Xíndico. É um bairro muito cool lá. Ah, que animal, velho. Muito louco. O mais... Tá, mas foi sozinho com a mulher? Com a esposa. Com a esposa? Mas como é que foi a chegada lá com a esposa? Cara, foi surreal, né? Putz, eu lembro de estar no avião, olhar pra baixo e começar a ver as casinhas, assim. É arquitetura japonesa, pá. Que louco. Tô aqui, né? Mas é muito, uma coisa que acontece muito é que nem quando você tem um celular, tem um chip, você vai pra outro país, o chip não funciona. É meio que assim, teu chip troca, assim. Tua cabeça tá totalmente focada lá. Boa, boa, ótima definição. Começa a entender tudo. Começa a absorver o que tá lá e você começa a se adaptar do momento que você chega lá, né? E cara, mas é assim, é muito louco, né? Porque lá é tudo, a estrutura é muito boa, tudo funciona. Então, se você se sente perdido, tem alguém pra te ajudar. Realmente, eles não te pegam, ah, pega, vai lá. Ah, não te vira, não. Então, eles vêm e realmente ficam preocupados. Não é igual aqui, vai, segue lá. Não, eles te levam até lá. Não, eles te levam. Porque eles pagam pra você. É, mas a gente chegou, foi bem de boa, assim. Tá uma coisa mais louca, assim, que você viveu no Japão. Diferente, assim, com a esposa, vai. Tem várias, uma delas é... Tem várias. Eu lembro de ver um documentário do Miyazaki, né, do Estúdio Ghibli, né? Aquele famoso, e a gente adora os filmes do Estúdio Ghibli. E a gente viu onde é que fica a casa dele e o Estúdio Ghibli mesmo. E a gente fez uma viagem lá perto da casa dele, né? Um passeio de trem. E a gente desceu lá e caminhou na frente da casa dele, passou na frente do Estúdio Ghibli. Pai, olhava, assim, bah, o que que eles fazem os filmes. E outra, muito louco, foi ver o Gundam. Ah, eu, nossa, isso aí eu quase chorei. Cara, não, é muito louco. É, todo mundo diz, ah, robô gigante. Ah, o robô aquele? Sabe o gigante que revidaram? Ah, beleza. Só que eles fizeram em escala real. Ah, eu vi esse robô lá, que eles fizeram. E se mexe, cara. Ele se mexe, né? Cara, muito, e tem uns, de noite tem uns efeitos de luz e som. Ah, é animal. Cara, fica até repado. Godzilla, não viu? Nada, não apareceu. Godzilla não apareceu. Não, tem um hotel lá em Xunjuku, que é bem famoso, que tem a cabeça do Godzilla lá. Foi um dos primeiros lugares que a gente foi lá, que é bem, 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 bem. Aí o rango, o rango. Melhor que o rango do mundo, né, Vitor? Pra se adaptar à comida. Nossa, muito fácil. É bom mesmo, cara. Muito bom. A gente tava falando aqui no Bastido, que até quando é ruim, é bom. Não tem comida ruim no Japão. É, não lembro de comer algo, assim, ruim. Tá, mas você ficou quanto tempo lá? Um ano e quatro, cinco meses. Você imaginava, cara? Quando você tava no Japão, você olhava pra trás. Sim. E dizia assim, pô, velho, onde é que eu tô, sabe? Você vê aquela coisa assim, de onde eu vim. Sim, sim. Né, do interior, sem internet. É uma baita história, né? É, né, pô, tô aqui trabalhando pra Netflix. É, muito louco. Tem o meu material na Netflix pro mundo inteiro, cara. Olha que loucura, Vitor. Sim, sim. Às vezes eu me escravou. Cara, que animal, cara. Sim, e era muito louco também conhecer pessoas do mundo inteiro que viveram também experiências muito loucas e, tipo, trabalharam em estúdios grandes, tipo, ah, eu tinha um amigo lá que ele trabalhou no filme do 007, um charter. Ah, que legal, cara. Meu Deus, cara. Tipo, fazia um macaco, outro trabalhou lá no Avatar. Tipo, cara, eu tô com esses caras que quando eu tava lá no interior, vi entrevista, ouvi alguma coisa, um making-off. Cara, que loucura, velho. Cara, muito massa. Que orgulho. Tá, você não pode dizer as coisas que você tá trabalhando, é óbvio, foi o contrato, né, o que você fez, tem um monte de coisa que você não pode falar, cara, mas eu fico, de verdade, fico muito feliz de ver, cara. Pô, velho, é animal, a gente fez muita coisa junto, fico orgulhoso demais, cara. De verdade, velho, eu olho pra vocês, porra, cara, o cara que eu conheço, que eu trabalhei junto, o cara animou coisas pra mim, o cara tá animando pra Netflix, é animal demais isso aí, velho. Animal, agora tá no Brasil de novo, vai trabalhar daqui. Tô trabalhando daqui agora. Tá bom, a máquina é boa? É, tem que ser, né? Mas te deram um computador muito bom lá, quando você chegou lá, era um colado. É um computador da NASA, mas é, como a gente não precisa tá renderizando a nossa própria máquina, tem uma farm, então, lá é outro nível, né? Outra pegada, né, cara? É, sim. Vitinho, ó, arroba qual teu Instagram, pra galera te seguir? Arroba Vitor3DArtist. Ah, tá bonito, eu gosto de ouvir em inglês. É Surface, é Surface Artist, né? Ah, Vitinho, prazeraço, cara, bom demais. Ah, prazer é meu. Coguinha, bom demais. Adorei. Não deu nem falar do Japão, né? Ah, mas eu, nos bastidores... Tá, nós vamos conversar do Japão, depois acabou, cara. É, tem que voltar a parte dois, parte dois. Passou rápido, não doeu? Tava nervoso, pô? Tava nervoso. Foi de boa, não foi? E ainda faltou tempo pra você contar tudo. Vitinho, obrigado, cara, obrigado, Coga, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, somos todos humanos, aqui ou no Japão, né?